Chico, não vai acontecer nada terrível com os motores, essa diferença de álcool anidro é muito pequena, tá bom, talvez as falhas nos motores antigos carburados principalmente, tá bom Márcio, ó, ó galera, segue aí a orientação do Márcio que vocês vão se lascar, é uma, muito pequena, amigão, eu tenho motos que batem pino com motor, com gasolina merda que tem hoje, eu falei merda mesmo crianças, tá? Já bate pino Zé, você vai dizer que não acontece nada, você tá doidão Márcio, tá, tá, para de comer o que você tá comendo irmão, vamos, aqui é real velho, entendeu? Aqui é real, aqui a gente tá falando pro benefício de todo mundo, a gente tá falando de motores, a gente tá falando do, 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 do bem que a gente tem que são as motos, não é questão política não irmão, entendeu? Então, não venha nessa não, se você é produtor de cana, filho de produtor de cana, vá pro inferno, mas aqui esse papinho seu de que não vai dar problema é muito pouco, vá pro inferno meu irmão, porque eu sei, eu tenho moto aqui, e eu sei o que acontece com a bosta de gasolina com 27,5%, imagine essa desgraça com 30%, então, sem esse papinho, tá bom? Então, teve um cara dizendo, ah, porque nós tivemos, teve, eu bloqueei um cara que tava dizendo, porque nós tivemos um presidente motociclista, já bloqueei o cara, quer dizer, bloqueei não, silenciei, se voltar com esse papinho eu bloqueio, então eu não sou nem de esquerda, nem de direita, eu não vou puxar sardinha pra ninguém, agora dizer que isso é pouco, que não vai dar, você não deve nem ter moto, você não deve nem saber o que tá falando, isso me irrita, porque aqui a gente tá falando pra todo mundo, cara, não é político, não é ideológico, isso aqui é pro bem estar do cara, de comprar uma moto, e eu dizer, amiguinho, quando aumentar, não bote, pô, o Chico vai pesar no meu bolso, é, mas você depois pode se ferrar no motor, agora vem você me dizer que não vai dar, você tá doidão, meu irmão, vai pra outro lugar, que aqui não é o seu lugar não, tá doidão, e pra vocês amiguinhos aí, que ficam viajando em Nárnia, dizendo que 3% de etanol, ou 2,5 que vai aumentar, né, 2,5 de etanol que vai aumentar, que é pouco, não caia nesse papo não, viu, não caia nesse papo não, se você tem uma moto flex e quer enganar o trouxa, se você ficar nesse papo, você tendo moto flex e quer enganar o cara que só tem moto gasolina, não seja esse escroto não, tá, não seja escroto igual o amiguinho que é um escroto que tá querendo dizer pra todo mundo, não, isso não aumenta em nada, eu tenho moto gasolina, e eu sei o que que gera, gera pré-detonação, a minha moto não tá ajustada pra isso, tá bom, não tá ajustada pra mais 2,5%, não tá, então não venham com esse papinho pra cá não, não venham, aqui não cola não, tá bom, porque eu não vou ficar a favor nem de governo A, nem de governo B, eu quero, e não tinha nem necessidade de aumentar essa bosta, não tinha, não tem na realidade, não tem, é politicagem pura, tá, isso é pra favorecer um grupo, tá certo? Aí vem pra cá com esse papo, um monte de gente que tem moto aí, indiana, vai se ferrar, um monte de gente que tem moto chinesa, vai se ferrar, um monte de gente que tem moto americana, vai se ferrar, e não é porque moto indiana é porcaria não, eu estou falando moto americana vai se ferrar, moto indiana vai se ferrar, moto europeia vai se ferrar, italiana alemã, vai se ferrar, moto chinesa vai se ferrar, carro francês vai se ferrar carro indiano, vai se ferrar, vai se ferrar então não me venha com esse papinho então por isso que eu estou aqui sendo cauteloso dizendo, gente virou a chavinha lá da pilantragem dos dois e meio de etanol, não bota gasolina comum não bota, observa vê o que está acontecendo eu não vou botar em veículo nenhum meu mais, por um tempo Chico você já pensou em procurar um psiquiatra para tomar um estágia preta, que eu acho que a doutora Sara sozinha não vai dar conta disso não, filho tu está ruim demais calma, eu tenho um produto certo para isso você está nervoso? essa sua vida de influencer digital está acabando com seus nervos? os seus problemas se acabaram-se chegou o Chicalbante Chicalbante é o produto das organizações sepúlvidas que vai trazer você ao seu estado de paz interior Chicalbante mais um produto das organizações sepúlvidas sempre pensando em você a sociedade brasileira de psicologia adverte este produto causa perda de inscritos do canal agora eu estou calminho tá bom? próximo próximo Legenda Adriana Zanotto